Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Semana de Bovespa começando, como nós tínhamos dito lá no fim de semana, pode ser, podia ser que viesse um repique no gráfico diário, e foi o que aconteceu por esses dias aí, principalmente buscando um retorno à média. E por falar em retorno à média, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre uma pergunta que eu respondo bastante aqui, tanto aqui no YouTube, quanto também lá no canal do Instagram, que é exatamente sobre o uso das médias móveis, quais médias móveis a gente usa e como calibrar isso para que você possa encontrar as melhores operações utilizando esse recurso, que é básico para qualquer análise de gráfico. Vamos lá então, vamos ver juntos como é que nós vamos utilizar as médias móveis, como é que nós vamos inserir, calibrar e aí depois, claro, buscar as nossas operações. Vamos nessa então? Vamos juntos aí! Muito bem! Seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique e este é o canal Viver de Trade. Se você está chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso canal agora, o nosso conteúdo a partir deste vídeo, eu já te convido, se você gostar já deixa o like aí, compartilha com mais gente também, para quem está chegando agora na Bolsa, receber essa informação tranquilo, né? E com isso você ajuda também o canal a crescer, tá? Já te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar marcada a opção Todos, que sempre que tiver um vídeo novo, seja ele ao vivo ou gravado, você recebe a notificação e lógico, vem participar com a gente, tá? E para você que já faz parte dessa nossa grande família aqui, o nosso grande legião, o meu muito obrigado sempre, é um prazer enorme, uma honra muito grande, uma responsabilidade cada vez maior fazer esse trabalho com vocês. Galera, vamos lá então? Então, nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre médias móveis, e como é que a gente utiliza esse recurso, né? Tão legal, tão valioso, mas que muita gente não tem paciência de esperar, para até depois de encontrar uma região de médias, a gente poder fazer nossas operações. Então vamos lá passar para o gráfico, que nós vamos mostrar para vocês quais médias a gente usa, quais as médias que eu uso, e como é que a gente utiliza o recurso média com outros indicadores, para buscar nossas operações. Vamos lá! Essa é uma pergunta que eu respondo praticamente todos os dias, né? Quais as médias que eu utilizo no meu gráfico? E vamos lá então para que vocês possam conhecer. Bom, a primeira média, que é a média mais curta para o gráfico diário que a gente usa, é a média de nove períodos exponencial. Então sempre que vocês me virem em algum layout aqui, vocês vão encontrar essa média curta, é a média de nove na cor rosa, tá? Então indicador, média móvel, você vai digitar a média móvel lá, digita o valor dela, e depois você vai calibrar, certo? Mas vamos lá! Média de nove períodos exponencial é uma que eu uso, a média de vinte e um períodos aritmética é a segunda média que eu utilizo, a outra média que eu utilizo, é essa que vai aparecer aqui meio laranjinha, pontilhado, é a média de oitenta períodos exponencial, tá? Podemos dizer que são essas as médias mais curtas, né? Que a gente utiliza, e depois nós vamos buscar as médias mais longas. Depois nós temos a duzentos períodos aritmética, tá? Então vamos lá, nove e vinte e um, nove exponencial, vinte e um aritmética, oitenta exponencial, duzentos aritmética, e depois eu utilizo duas médias de quatrocentos períodos. Uma delas, ela é a aritmética, que é essa verde água aqui, ó, média de quatrocentos períodos aritmética, e a outra média de quatrocentos é a média de quatrocentos Willis Wilder. Como é que você faz para mudar isso? Clicando na média, ó, tipo exponencial ou aritmética, ou ponderada, ou Willis Wilder, tá vendo? Tá vendo? Nós temos quatro tipos de média aqui, ó. Então, na média de nove, você vai colocar exponencial, na média de vinte e um, clicando no botão direito sobre a média, aritmética, na média de oitenta, exponencial, tá aqui, na média de duzentos, aritmética, tá aqui, na média de quatrocentos, essa verde água aqui, nós vamos utilizar ela do tipo aritmética, e na pontilhada azul piscina, do tipo Willis Wilder. São essas as médias que a gente utiliza, pessoal. E como é que a gente utiliza para buscar nossas operações? Sempre que nós formos buscar operações de compra, prioritariamente, nós vamos buscar um ativo trabalhando no gráfico diário, observe, ó, gráfico diário, nós temos que ter o ativo trabalhando pelo menos acima da média de nove períodos, acima da média de vinte e um períodos, e acima da duzentos períodos, tá? É, inicialmente, eu vou buscar essas três médias para fazer a operação. Então, o ativo tem que estar trabalhando acima dessas três médias, porque a média de duzentos períodos me mostra uma tendência de maior prazo, né? O maior prazo que eu falo, duzentos períodos, são praticamente um ano, né? Duzentos dias de pregão, olhando no gráfico diário. Então, ó, se a média, por exemplo, neste caso aqui, estou olhando o Embraer, Embraer gráfico diário, acima da média de duzentos períodos no gráfico diário, ela já me mostra que, praticamente, está numa tendência de alta no gráfico diário. Aí, então, eu vou utilizar um olhar um pouco mais detalhado, né? Então, eu vou fechar um pouquinho mais o zoom aqui para buscar a média de nove e a média de vinte e um. E aí, então, eu vou buscar um padrão. O que é um padrão? Eu vou buscar algum tipo de figura gráfica, algum tipo de padrão gráfico que possa me sinalizar uma entrada. Então, a gente sempre trabalha aqui, eu falo com vocês o seguinte, nós precisamos trabalhar com pelo menos dois aspectos. Quais são esses dois aspectos? O primeiro é o contexto. Como é que eu avalio o contexto? Olhando o gráfico diário num período mais longo. Então, o ativo está trabalhando acima da média de duzentos no gráfico diário? Sim. Então, este já é um contexto interessante. Ele está em tendência de alta. Volto para o gráfico e começo a utilizar um olhar mais fechado um pouquinho e vou buscar, olha lá, agora vou buscar as outras médias, nove e vinte e um, por exemplo, tá? E aí, eu vou esperar um padrão de candle, que aconteceu neste caso. Vamos achar um padrão de candle aqui, ó. Nós temos um padrão de candle aqui, exatamente nesses três candles aqui, ó. Ó, nós temos um, dois, três de compra no gráfico diário. Exatamente após a reversão da tendência, ele veio fazer um pullback, pessoal, ó. Um pullback na média de nove. Média de nove já está subindo. A média de vinte e um já está calçando este, essa virada de tendência. Também está querendo virar para cima. E aí, me deixa um candle comprador, ou seja, o ativo sobe, faz um pullback na média de nove períodos, deixando um candle comprador. E aí que eu gosto dessa avaliação, ó. Nós temos aqui um, dois, três de compra, ou seja, nós temos uma mínima, uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta, calçando na média, com um candle comprador, indicando para nós que quem está querendo dominar a partir de agora os preços são os compradores. E aí, então, eu posso marcar a máxima deste candle, colocar meu stop na mínima desse um, dois, três de compra, calçado pela média de nove, está vendo? Rompeu para cima, eu vou olhar para a frente e buscar os alvos. Ao identificar que nós olhamos aqui num período mais longo, olha só, nós temos uma média de quatrocentos períodos passando por aqui, eu posso estabelecer, teoricamente, o meu primeiro alvo como sendo esta região da média de quatrocentos, está vendo? Então, o que aconteceu no próximo dia aqui? Entrou na operação, vamos lá, a gente colocou a operação no rompimento dessa máxima, o stop abaixo desta mínima, do um, dois, três de compra, está calçado. Entrou na operação, olha lá, foi buscar quem? A média de quatrocentos, sete por cento em poucos dias. Vamos considerar que a entrada foi no dia seguinte, né? Então, daqui para cá, sete pontos de quarenta e quatro por cento em oito dias. Certo? Oito pregões, oito candles. Como ela rompeu aqui, você poderia conduzir agora teu stop pela média de nove, qual seria o próximo alvo? A outra média, a média de quatrocentos mais longa. Galera, sempre pensem o seguinte, essas médias mais longas, elas servem para nós como suportes e resistências. Quando ela bate naquela média de quatrocentos períodos e que estava servindo como uma resistência, quando ela rompe, ela se transforma num suporte. E qual é o objetivo dela agora? Buscar a próxima resistência. E olha o que aconteceu em Embraer. E observem como essas médias longas são fortes, são bastante respeitadas. Então, ela subiu bastante do ponto de vista da hora que ela entrou, olha só. Foram dezoito por cento praticamente, né? Depois ela ficou lateralizando, 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 esperando quem? As outras médias chegarem, olha lá. Não perdeu um fundo. O que aconteceu essa última semana da Embraer? As duas últimas semanas. Rompeu a média mais longa de novo e agora vai indo embora. Agora nós vamos conduzindo essa operação pelas médias de nove e média de vinte e um. Agora está um pouco esticado já. Então, quem não entrou ainda, não é a hora de entrar agora, né? E aí, ah, então quando é a hora de entrar? É quando nós encontrarmos uma situação de gráfico semanal, por exemplo. Olha lá. É a mesma Embraer olhando o gráfico semanal, média de quatrocentos períodos. Onde é que estava a nossa entrada há três semanas atrás? Exatamente neste ponto. No rompimento de quem? Da média de quatrocentos períodos do gráfico semanal agora. É a mesma média, só que calculada no período semanal. Veja que a Embraer vem fazendo zigzags ascendentes. Quando ela encosta na média de nove períodos do semanal e rompe a quatrocentos, deixa o que nós chamamos de espaço gráfico. Pessoal, olha aí, nós temos um vazio gráfico em Embraer para que ela possa buscar alvos mais altos, alvos maiores. O que aconteceu exatamente há um ano atrás, mais ou menos, com a Vale. A gente comentou aqui no canal, inclusive, olha, se a Vale romper uma região aqui, ela vai buscar a topo anterior. O que é que nós estamos buscando agora com a Embraer? Vazio gráfico, buscar topos anteriores. Ele já rompe as barreiras, rompeu as médias longas, né? Agora liberou espaço. Então, a gente conduz agora a operação pela nove e pela vinte e um do semanal, tá? Beleza? Calibrar essas médias é muito fácil, galera. Já está aqui, ó. Nove, vinte e um, oitenta, duzentos e as duas, quatrocentos. Vocês vão ver aqui do lado esquerdo no alto, tá? E ela serve também na plataforma de criptomoedas, que também alguém me perguntou esses dias. E nas criptomoedas, como é que funciona? Então, veja, nós temos a plataforma Vector, que também é da Nelógica. Então, ela é irmã do Profit Chart e ela funciona com os mesmos indicadores, tudo muito parecido, tá, pessoal? E aqui, na Vector, é a mesma coisa, ó. A nove, exponencial roxinha. A vinte e um, aritmética amarela. A oitenta, exponencial laranja pontilhado. A duzentos, aritmética azul, aqui embaixo. Olha como serviu de suporte no Bitcoin aqui, algumas semanas atrás, ó. Martelo no A duzentos do gráfico diário. Aí subiu, foi embora. Aí nós temos as duas, quatrocentos, ó. Quatrocentos, aritmética, verde limão, verde água, né? E azul pontilhadinho aqui, a quatrocentos, vinos wider. Olha o Bitcoin, onde é que está parando agora nos últimos dias? Exatamente na média de quatrocentos, vinos wider. Então, aquilo que acontece nas ações, aquilo que acontece nos futuros, nas commodities, acontece exatamente igual nas criptomoedas. Tudo que se movimenta no gráfico, gente, movimenta da mesma maneira. A análise gráfica é igual. Tanto é que os nossos indicadores funcionam, tanto lá no Profit, quanto aqui no Vector, certo? Aliás, quem não conhece essa plataforma Vector ainda, pode conhecer. Ela é a plataforma da Nelogica, que trabalha com criptomoedas. Você pode baixar essa plataforma. Normalmente, a Nelogica, se você entrar no site da Nelogica lá, você consegue trabalhar por 15 dias numa versão de testes. Com a parceria que nós temos aqui com o canal Viver de Trade, eles alteram isso e deixam para você testar durante 30 dias. Então, eu vou deixar um link na descrição para vocês aqui. Cliquem nesse link e vocês vão abrir uma landing page, uma página que tem o logo da Nelogica, o logo do Viver de Trade. Faz um cadastro rapidinho lá, que eles já vão te liberar o acesso. Você recebe por e-mail, faz o download do instalador, instala a plataforma e testa por 30 dias de forma gratuita. Depois, se você quiser, você pode assinar e aí você acerta isso com a Nelogica, tá, pessoal? É só para que vocês conheçam a plataforma. Todo o funcionamento dela é igualzinho ao Profit Chart. A liberação das abas aqui, como você organiza as suas abas, os seus layouts, tá vendo? Então, você tem tudo aqui, olha lá. O sistema de máximas e mínimas que nós estamos testando aqui, funciona exatamente igual. Estamos testando lá nas ações, nos futuros e aqui também na cripto. No gráfico diário, sensacional. Funciona na compra, funciona na venda, tudo igualzinho, tá, pessoal? Então, aquilo que funciona em um, funciona em outro. Olha lá. Ethereum com base em Tether, olha lá, pompendo para cima já. E as médias são exatamente as mesmas, ok? Beleza? Então, façam isso, pessoal. Calibrem as suas médias aí, façam os seus testes e procurem sempre fazer uma compra ou uma venda de uma ação, de um futuro, qualquer que seja o ativo, próximo das médias. Há algumas pessoas ainda que trabalham utilizando apenas duas médias e médias longas, né? Vou até tirar aqui do gráfico que vocês possam ver, agora você pode reduzir isso aqui, olha. Trabalha simplesmente trabalhando com as médias móveis de 200 e 21, ou 20 e 200. E funciona muito bem no gráfico diário, no gráfico semanal. Olha só, a média de 200 períodos, ela trabalha mostrando para nós uma tendência de longo prazo, tá vendo? E a média de 21 é uma tendência de curto prazo. Quando é que eu vou comprar um ativo? Quando esse ativo passar para cima da média de 21, olha lá. Passa para cima da média de 21, neste caso aqui ele havia passado, né? Fechou acima, mas não rompeu. Voltou, esperou fechar acima da 21, olha. Rompeu, stop na mínima e olha só, está conduzindo essa operação até agora. Olha que moleza, olha. Aí lateralizou. Opa, vamos esperar fechar acima da 21. Fechou acima da 21? Fechou. Coloca a entrada no rompimento dela. Rompeu? Não. Não faço nada. Espero fechar acima da 21. Marca máxima. Rompeu? Rompeu. Stop aqui embaixo. E olha só, pessoal. Está até agora na operação. E eu vou conduzindo por quem? Pela média de 21. Olha que coisa mais simples. Operar uma tendência. Então, às vezes, o básico, o simples, funciona muito melhor. Né? Eu posso procurar, por exemplo, aliar o indicador média móvel com o indicador, por exemplo, de estocástico lento. Também posso fazer isso. Posso utilizar o MACD para me dar tendência também. Virou para cima. Fechou acima da média. Virou para cima. Eu posso comprar. Enfim. Tem uma série de usos que você pode garantir, né? Auxiliar com a média móvel e mais algum indicador. Mas olha que coisa mais interessante de se fazer. Duas médias apenas. 221. Só. As duas aritméticas, tá? 21 aritméticas. 200 aritméticas. Trabalhando acima das médias, eu vou procurar compra. Trabalhando abaixo das médias, eu vou procurar vendas. Olha lá. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Isso funciona para day trade? Funciona? Isso funciona para gráfico semanal? Funciona? Eu estou mostrando aqui no gráfico diário. Olha no gráfico semanal. Olha que coisa linda. Rompeu acima da 200 aqui. O mais interessante seria fazer a compra aqui, né? Onde nós fizemos. Mas aqui seria mais arriscado. Mas funciona também. Por que arriscado? Porque a 200 ainda está caindo e a 21 não cruzou para cima. Mas a hora que cruzou aqui no semanal, olha lá. Está indo para cima. Né? Que bonito, né? Está vendo? Simples. Fácil de encarar isso aqui, porque o seu layout não fica muito poluído, né? E você consegue fazer operações muito legais. O que é interessante, galera? Testa. Antes de você colocar isso e sair fazendo, faça testes. Como é que você faz o teste aqui? Você vai olhar o gráfico e vai fazer o seguinte. Bom, aqui eu teria uma entrada. Rompeu a 200, eu marco aqui e vejo quanto ele andou a partir desse movimento. E você vai fazer isso durante algumas vezes. Rompeu para cima da 200, eu vou entrar aqui e vou colocar um alvo uma vez e meia esse candle, por exemplo. Vamos lá, colocar isso aqui uma vez e meia. Cadê isso aqui? Não deu certo. Olha lá. Vamos colocar aqui. Uma vez e meia eu vou projetar o Fibonacci. Pronto. Pegou o meu alvo, eu vou embora. Está vendo? Como é tranquilo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai fazer inúmeras vezes. Quando rompeu para cima da 21 com a 200, eu vou buscar fazer a operação e ver o que aconteceu. Quando ela rompeu para baixo da 200, eu vou procurar fazer a venda, vou procurar ver o que aconteceu. Então, faça essa anotação durante 50 operações. Coloque no gráfico e vá procurando. E anota isso, pessoal. Não adianta você chegar e perguntar, mas e quanto deu o backtest? Cara, faz o teste você. É assim que você aprende, é assim que você tem estatística. É assim que você vai conferir e garantir que esse sistema pode funcionar para você. Pode ser que para outros não funcione, mas se fizer sentido para você, você pode colocar isso no gráfico, faz o teste, o seu layout fica limpo, clean e você vai conseguir um único sistema operacional que vai te trazer retorno. O que eu mais vejo, por exemplo, é o pessoal comentar assim. Inclusive, tem comentário aqui no canal. Quando eu trago algum sistema lá. Ah, pessoal, esse sistema não funciona, porque não sei o que e tal. O que acontece? A pessoa vai fazer o teste um dia. Aí ela possivelmente deve ter tomado um loss ou alguma coisa assim. Ela já sai batendo que não funciona. Aí ela vai procurar um outro sistema. Testou um ou dois dias, tomou loss. O que vai falar? Não funciona. Enquanto vocês ficarem procurando um sistema que te dê um retorno 100% de acerto, vocês vão ficar procurando e perdendo dinheiro. Conheça os vários sistemas operacionais. Identifique-se com alguns desses sistemas. Trabalhe alguns deles para identificar se você tem o perfil para operar aquele sistema. Depois disso, faça testes. Faça testes. Mas o teste manual mesmo. Vai lá, rabisca o teu gráfico. Coloca lá a marcação. Anota numa planilha de Excel. Quando foi a operação? Que dia que começou? Que dia que terminou? Você vai ter depois uma média de quantos dias demora para atingir o alvo? Assim você faz o estudo. E assim você vai modelar o seu sistema. E aí então você opera um único sistema operacional. Seleciona lá alguns ativos. Cinco ou seis ativos que performam bem com esse sistema. E aí você vai fazer a sua vida assim, cara. Não adianta você ficar atirando para todo lado, feito uma metralhadora. que você vai mais errar e vai gastar muita munição do que acertar. Isso não vai te trazer resultado. Menos é mais. Certo? Sempre pensem nisso. Trabalhe um sistema. Conheça bem um sistema. E fique especialista naquele sistema. Por quê? Isso vai te disciplinar. Vai deixar você condicionado a só fazer as operações quando o sinal aparecer. Avaliei o contexto? Avaliei. Tem contexto? Tem. Vou esperar o sinal. A hora que o sinal acontece, eu faço a minha operação. Se o sinal não acontece, eu não faço. Por quê? Porque eu tenho uma história deste ativo nesse sistema que me traz uma estatística. Se ela tem expectativa matemática positiva, eu vou trabalhar com ela. Tá? É isso, pessoal. Médias móveis são instrumentos muito legais para que vocês usem e façam uso bastante consciente. Pode usar a média de 9 também, 80, todas essas que eu estou usando aqui. Mas olha que bonito esse sistema da 21 com a 200. É bastante interessante. Beleza? Valeu? Fico por aqui então. Espero ter ajudado vocês e respondido a essa questão dessas médias móveis. Façam os seus testes. Eu sempre comento aqui e falo o seguinte. Não acreditem no que eu estou falando. Vai lá. Instala isso. Calibra. E faz o teste. Separa aí 5, 6 ativos que você gosta no gráfico diário e faz o teste. Inclusive nos futuros também. Pode fazer o teste no futuro. Vocês vão ver. Vai ter resultado. E vai deixar você mais paciente, mais espinado. Certo? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tendo dúvidas aí, comenta aqui embaixo. Vamos trocar mais ideias sobre isso. Quando nós estivermos ao vivo, a gente conversa também para ajustar essas médias aí. Certo, galera? Valeu. Tudo de bom. Até mais. Tendo dúvidas.